Amanhã a Isaura vai estar de volta aqui nessa casa. E os que bandearam pro lado de Laza devem estar mortos também. É assim que eu trato o negro fujão. Agora vocês vão lá pra Senzala. Me tragam aqui a Domícia. Vai! Não, 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 não! A Domícia não! Ela tá imprestável desde a última surra que levou. A Catarina. E a sua Catarina. Vai! Manda ela tomar um bom banho naquele rio! Faz tempo que eu tô de olho naquela negrinha. Aquela negrinha já tá bem crescidinha. O que é esse dia? Mãe Leva toda a tristeza Abençoa toda a natureza A flor de lis? Quem diria, hein? Deu com a língua nos dentes Mas ainda bem que seu Miguel conseguiu escapar com a Isaura, filha dele É o Coronel Sebastião Coronel! Boas noites, boas noites, boas noites, boas noites Como vai, Dona Violeta? Doutor Paulo? Quanta honra pra minha humilde casa Ah, pois eu estou muito precisado de uma boa diversão E venho no lugar certo Faz tempo que o Coronel não aparece por aqui Problemas, problemas Até por essa razão é que eu resolvi aparecer Pois fez muito bem, Coronel Se ficamos só com os problemas, o coração arrebenta Querida, por favor, nos sirva um bom vinho É que o meu coração não aguenta tantos problemas, sabe, doutor Paulo? Mas alguma coisa grave, Coronel? Meus filhos, meus filhos são uma permanente fonte de problemas A senhorita Helena, melhorou? Ah, aquela febre que não passa E agora está com uma infecção na garganta também Coronel, a senhorita Helena, ela tem muita energia Não vai ser uma dorzinha de garganta que vai derrubá-la Isso é uma coisa à toa Seria Seria, sabe, doutor? Acontece que Helena Não faz outra coisa se não chorar pelos campos Se não suspirar pelos campos É uma idade difícil, Coronel Agora, o senhor deveria casá-la Não é, Coronel? Ah, sim É, eu sei disso E faria muito gosto se o doutor Paulo realmente fosse meu gênero Bem, eu lhe fico muito grato pela confiança Porque amo a sua filha E não penso em outra coisa se não casar-me com ela É, eu... Casar, Helena Eis a questão Mas a minha filha tem um temperamento infernal, sabe Muito teimosa, muito rebelde E ela não o quer por perto, doutor Eu acho que isso é uma pena Agora, o senhor também não deveria ser tão condescendente, Coronel Porque Assim os filhos fazem tudo o que querem Coronel? Sim Eu... Eu... É verdade Eu tenho sido muito mole com ela Pois é, e não devia Não devia Tudo tem que ser como sempre foi Ou seja, os pais é que decidem com quem os filhos vão se casar O senhor já imaginou se as mulheres agora decidissem com quem querem casar? Pois na minha casa, não Na minha casa, com a minha mulher Quem vai dar as cartas? Sou eu? Eu acho que é exatamente um marido assim que Helena precisa, sabe? Um homem capaz de domá-la Pois conte comigo, Coronel É só o senhor forçar um pouquinho E ela terá que ceder O senhor sabe, né? As mulheres As mulheres são mais fracas, né? Sabe, doutor Eu vou pensar seriamente Na possibilidade de acabar com essa palhaçada Eu vou realmente forçar Helena A casar-se com o doutor Pois eu fico muito grato, Coronel Agora, o senhor Henrique, como vai? Sim, o Henrique O Henrique é o que me dá mais desgosto, sabe, doutor? Tirei-o da cadeia Para conseguir isso Tive que perdoar a dívida de 40 contos de réis Que o Leôncio tinha comigo Para que ele retirasse a queixa contra meu filho Tão logo se viu livre Henrique o que fez? Escafedeu-se rumo ao quilombo atrás da escravinha Eu realmente não sei mais o que hei de fazer É por isso que eu estou aqui assim Tão triste como se estivesse para morrer Pois vamos beber, Coronel O vinho acalma a consciência E depois A dona Violetinha tem agora umas novas florzinhas Umas novas florzinhas no seu jardim Prontinhas para nos divertir Não é, meu bem? Ai, que susto Quem é? Sou eu, Rosa Raimundo, lá da cadeia de seus filhos Boa noite, Rosa Boa noite O que é que você veio fazer aqui? Eu fiquei sabendo que eu falei que você estava sozinho aqui Ah, então se foi por isso Eu pensei que você vinha trazendo o recado do seu patrão Não, Rosa Eu vim por conta própria mesmo Amor de quê? Amor de saber se o vós-me-ser não carece de companhia Vai falando logo o que você quer comigo, Raimundo Vai falando Que um homem adquirir com uma mulher Tão bonita como o vós-me-ser, Rosa Já chega pra lá, Raimundo Essa boniteza toda aqui não é pro seu bico, não Mas por que não, Rosa? Vós-me-ser já foi de tanta gente Já foi até do escravo André Por que não a velha de ser minha também? Oi, Raimundo Eu vou dizer uma coisa pra vós-me-ser Quem um dia foi do patrão Não a velha de querer ser do capataz Entendeu? Mas vós-me-ser já foi até do seu Chico, Rosa Mas não foi pro meu querer Aquele homem nojento me forçou, tá ouvindo? Ele violou minha mocidade Eu era muito novinha Ele me tirou da senzala Me levou pra lavoura, pro cafezar Dizendo que ia me mostrar uma coisa E me forçou Eu tinha acabado de virar mocinha E era pouco mais que uma menina Você entendeu? Mas vai-me-ser agora É uma mulher feita, Rosa E não é velha de querer Ficar sozinha no quarto de pensão como esse Você acha que eu preciso de homem, Raimundo? Toda mulher precisa de um homem, Rosa Mas é muito convencido mesmo Passa daqui! Sai do meu quarto! Sai! Por que, Rosa? Por que, Valência, não pode ser minha também? Ai, meu Deus do céu Se meu pai entra aqui e vê um homem no meu quarto Seu pai não vai chegar agora Ele me estranca Me manda pra fazenda dos tios e o Leôncio Eu não quero uma coisa nem outra Me larga! Me larga! Larga! Desgraçado! Ah, caprita! Se você tentar me forçar, eu vou gritar E eu vou gritar muito alto Eu sei que você gosta, Rosa Meu pai é poderoso Ele é o coronel de um punho Ele vai acabar com a sua raça Me larga! Carroca, Rosa Ah, morena Ainda há de sem mim, a morena? Ora, senhora Vai me ser um pés de poder esperar Sai! Vai! Vai! Tchau, tchau. 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 Mais um pesadelo. Ah, minha cabeça. Inferno de vida Eu sempre andava com meu pai por esse mundão Seu pai era escravo também? Trabalhava pra modo de ganhar dinheiro pro patrão E ele conseguiu comprar a liberdade dele, Pedrinho? Comprou Ele vendia pano e panela Ah, e a sua mãe? Era preta, forra, tinha a carte de alforria Por isso que eu não nasci escravo E o que aconteceu com eles? Morreram de febre Quando eu ainda era pequeno Aí quer dizer que agora Voz de Messer não é mais pequeno? Não, agora é só menino homem Quem te vê falar assim pode até acreditar Mas na verdade, menino Pedrinho Voz de Messer não passa de uma criança Sou mulher que vive em mim, Miguel E como foi depois, moleque vivido, que seus pais morreram? Tive que fugir Tinha mais de um querendo me pegar pra escravo Faça ideia Precisei de muito esperteza pra não virar escravo Voz de Messer é um menino muito inteligente e muito esperto, Pedrinho Nós já temos de dar bem peitinho de mulher, é? É verdade E eu e a minha filha, nós somos muito agradecidos por isso, Pedrinho É, Pedrinho Que Voz de Messer seja muito feliz E Deus há de abençoar a sua vida Eu queria mesmo, era ir com vocês Não queria voltar pro quilombo Ah, e por que não? Tenho medo das guerras Dos capitão do mato Preferem então a companhia de uma escrava fujona? Minhasinha Isaura não parece escrava E eu gosto da vida na cidade É, isso dava pra ver O menino Pedrinho vivia correndo pela cidade Fazendo entregas, levando encomenda Gostei de vocês E a senhorita Isaura é uma pessoa que dá gosto de ficar perto Se eu me der também Então, Pedrinho Por que Voz de Messer não vem com a gente? O que eu mais queria era ter uma família Posso ser da família de vocês? Bom, se Voz de Messer quiser Vai ser uma ótima companhia pra minha filha Isaura Ai, que bom, pai Eu vou gostar muito que o Pedrinho venha conosco Eu vou gostar mais ainda Vou ter uma família E vou viver na cidade E depois, Pedrinho O Voz de Messer vai ser muito útil na nossa fuga A polícia tá procurando um pai e uma filha sozinhos É, e não com um moço bonito assim Sou formoso, sim Mas sou melhor ainda pra ajudar Tenho muita serventia E vocês não vão se arrepender de levar eu Também Quer dizer que o Leôncio anda tendo pesadelos? Todas as noites Diz que o comendador vai lá nos pesadelos dele e quer levá-lo pro além Ele tá ficando desesperado, senhora, com isso Mas isso é muito bom Tudo isso aí é peso da má consciência Quem vive pro mal, mal vai viver É engraçado saber que o Sacripanta está apavorado E o negócio é sério Até o doutor Paulo foi chamado lá na fazenda pra atender o senhorzinho Leôncio Diz que o caso parece princípio de demência Nossa, então é muito sério mesmo Ai, minha filha Como pode se divertir com isso? Vai que o Leôncio esteja ficando mesmo louco Eu vou acabar com o sossego de Leôncio Do que você está falando? Eu vou mandar um remédio para insônia Eu quero ver o Patife tendo alucinações Deve haver algum remédio na botica que sirva para isso Eu ia achar muito engraçado ver o senhorzinho tendo alucinações, senhora condessa Desgraça! Senhor Leôncio, não tivemos culpa E tivemos sorte de escapar vivos Maldição! Eu perdi uma fortuna e ainda mais escravos! É, uns fugiram no cerco da fazenda E quando a Isaura fugiu pela mata nos fundos da fazenda Ela elevou um montão com ela E mais um monte, senhor Leôncio Naquele ataque frustrado ao quilombo Eu vou gastar uma fortuna Mas eu vou achar e trazer Isaura de volta Senhor Leôncio, eu acho que ela não está mais no quilombo não Você quer dizer, Francisco? Porque antes de vir para cá eu entrei no quilombo escondido e ela não estava mais lá não Você viu o André? Eu vi e vi o senhor Henrique também Henrique estava no quilombo? Então Isaura está escondida lá? Eu acho que não, senhorzinho Porque eles começaram a festa e ela não apareceu É, conhece essa, senhorzinho Leôncio? Eu vim trazer essas flores para modo que o senhor enfeitar a sala Antes eu entregava para a Isaura Depois para a Rosa E agora eu entrego para quem? Para o senhor mesmo? Eu não quero saber de flores, Belchior Esse homem aí é mais feio do que um camelo com essa corcova nas costas Porque eu não fico esticando os olhos para homem na rua Que nem faz o Capitão do Mato Cala essa boca, ô corcunda O Capitão do Mato é onitâmina, que eu sei Eu vou te matar, hein? Sai daqui, Belchior Eu te açoito igual um escravo Mas eu não sou escravo, senhor Leôncio Mas eu vou te açoitar do mesmo jeito Sai daqui Eu quero fazer todas as diligências possíveis Nem que para isso eu tenha que me endividar de novo Eu pago o que for preciso Mas eu vou achar e vou trazer Isaura de volta Ou eu não me chamo Leôncio Almeida Danolce, a polícia Não se desespere, minha filha Se lhe perguntarem alguma coisa Diga que o seu nome é Elvira Elvira E nem olhem nos olhos deles Os caçadores têm o hábito de capturar suas presas pelos olhos Que Deus nos proteja Vai dar tudo certo, minha filha Boa tarde, senhores Graças a Deus Por um momento pensei que a nossa jornada tinha terminado Ainda bem que não pararam nós Senão eu ia ser obrigada a dar uma corrida neles Mas o Osibes é o menino muito valente, hein, Pedrinho? Bom, nós já passamos por Moriaé Estamos a caminho de Juiz de Fora E por sorte, daqui a alguns dias Nós vamos estar onde, minha filha? Em São Paulo Isso mesmo, em São Paulo, minha filha Vamos? Vamos Vamos, Pedrinho Vem, Pedrinho Que horror, Geraldo Bêbado Em pleno dia Também Passou a noite inteira no cabaré Não, 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 não De manhã eu fui visitar a Polaca Que Polaca, Geraldo? Cara, ela disse que veio da Polônia, mas é de Fortaleza Polaca de Fortaleza? Alguma vagabunda, com certeza, mamãe Meu filho, cuidado com as doenças Ora, mas os olhos azuis eram verdadeiros Foi por isso que eu me encantei Ela mente dizendo que veio da Polônia E mal sabe que tem sangue de holandesa Do tempo que os holandeses estiveram aqui no Ceará Mas o senhor Álvaro não esteve com vós, me sendo o cabaré Esteve, meu irmão? Mas é claro, Branca Não vou lhe enganar, mas o Álvaro é meu grande parceirão nessas folias, né? Pois vós, Missé, não devia levá-lo para aventuras com mulheres desclassificadas, Geraldo Nem todas as meninas têm a sorte de nascer em berço de ouro como vós, Missé, Branca Algumas nascem em senzalas E outras nascem em lares bem mais pobres do que este Dançarinas de cabaré? Não vá o senhor, meu filho, aparecer com uma delas grávida por aqui E eu o deserto, Geraldo Então não sabe, mamãe A primeira paixão de Dom Pedro I foi uma atriz, Doemi Ela engravidou de Dom Pedro Antes que ele fosse imperador Vejam só O filho da atrizinha foi o primogênito O primeiro filho do herdeiro da coroa É verdade isso, minha mãe? Ou é tudo invenção do louco do meu irmão? Sim, é verdade, eu conheço essa história Mas Dom João VI, pai de Dom Pedro I, casou a Noemi com o suboficial e despachou a coitada lá para o Recife Um ano e pouco depois encontraram a criança morta Mataram o filho de Noemi com Dom Pedro Foi a primeira grande paixão do primeiro imperador do Brasil Ah, isso aconteceu há mais de 30 anos Estamos em 1854 e o imperador do Brasil agora é Dom Pedro II E não é por causa dessa história triste Que Vos Messias vai se apaixonar por uma dançarina de cabaré Eu o deserto, Geraldo Ouviu bem, meu filho? Eu o deserto! Geraldo Faça o que Vos Messias quiser Seja feliz, meu irmão Mas não leve o Álvaro para a folia Mas foi ele quem quis ir E ele também se empolgou por alguma bailarina ou atriz? Isso eu não posso contar São os nossos segredos São coisas que só falamos entre os homens Mas se não quer me contar, meu irmão, é porque alguma coisa aconteceu Branca, Branca, minha filha Acostume-se com a ideia Homens são todos iguais Não, não, não Não, mamãe Custo a crer que Álvaro seja igual ao meu irmão Ambos parecem tão diferentes Como a água e o vinho Em algumas coisas os homens são diferentes Em outras são absolutamente iguais Iguais Tome, meu filho Mandei fazer um café bem forte Que dor de cabeça, mamãe Parece que vai estourar Já lhe falei Esse tipo de vida não vai te levar a lugar nenhum Sabe qual foi o problema? Foi misturar vinho com aguardente Não deve-se misturar bebida fermentada com bebida destilada O problema é parar de beber antes que isso se transforme num hábito Também eu não bebi água Meu pai, antes de falecer, me ensinou Que pra cada copo de bebida deve-se beber um copo d'água Assim não tem perigo de sentir essa sensação insuportável no dia seguinte O que vós me ser precisa é se casar, Álvaro Jura, mamãe? E já que não encontra uma moça com mais qualidades Acho Branca uma ótima escolha sua Escolha minha? A senhora disse? Considere bem a possibilidade de se casar com Branca As polícias estão voltando Estão vindo em nossa direção E agora, meu pai? Vamos, minha filha, se apressa Vamos, Pedrinho Vem, Pedrinho Chegou a hora de vós me ser Ai, meu senhor Jesus Protege, Jesus O João, mas eu Vamos fugir, seu Miguel Não adianta, não é tentar fugir, Pedrinho É melhor tentar mantermos a calma É, vamos ficar calmo Nem mais um pio, por favor Eu vou em Tesso Biá Para modificar que não estou com medo Olha nos nossos senhores Jesus Cristo Vós me ser Vão sofrer o quanto aguentarem Os escravos vão fazer a notícia correr E logo, logo o André vai estar aqui Meu filho não é bobo Se ele vier Vem com um bando de quilobola Para a morte pegar Vós me ser Escravo Abre essa cela E leve esses dois acorrentados Para o salão Agora, idiota Ah, meu Jesus Proteja o João, mas eu Vai precisar de muita reza, velha cretina Chegou a hora do castigo Eles foram embora Bom, agora vamos embora Que nós temos muito chão pela frente Mas onde é que você estava, Chico? Eu estava arrumando os cavalos, senhor Os escravos que ajudavam lá, eles fugiram Você não sabe que você tem que estar perto de mim? Eu estou correndo risco de vida Eu não sei, senhor Eu também perdi a minha família numa revolta de escravos Eu quero todos os meus homens de confiança aqui Eu estou com medo do que os quilombolas venham nos atacar Eu sei, senhor Mas o senhor vai me desculpar Mas nós corremos esse risco O André não vai sossegar Sabendo que o pai dele e a tia dele estão aqui Sofrendo nas suas mãos Já não basta eu ter perdido a Isaura Já não basta eu ter perdido os meus escravos Com as armas e as coisas que levaram Mais os cavalos O meu prejuízo já está do tamanho da dívida Que eu tinha com o coronel Sebastião Graças ao senhor Isso quer dizer que o André está bem Graças a Deus Nosso menino está salvo Calem a boca Se não quiser sentir o chicote nos dentes Senhor Leôncio O senhor vai me desculpar Mas o senhor vai precisar de muito dinheiro Para poder formar uma boa tropa O senhor não pode atacar o quilombo com uns escravos O senhor precisa de homem livre Bom atirador Eu vou fazer um novo empréstimo no banco Estou com crédito de novo Acabaram-se os problemas com as minhas dívidas Eu já mandei o Raimundo Buscar gente aí pela redondeza E andei falando com os fazendeiros Para alertar do perigo que está esse quilombo Cada vez maior Por isso que esse país está se tornando uma África Não há mais tráfico de escravos Senhor Leôncio Se o senhor me der tempo suficiente Eu monto uma boa tropa Para acabar com esse Esse quilombo do Cantagalo Mas tem que ser gente corajosa E não borra botas igual o Raimundo Que fingiu que estava com o pé machucado Para não ir ao ataque Senhor Leôncio Nem que eu tenha que ir até a corte buscar gente Eu vou Porque eu sou leal ao meu patrão Tem que ser Eu pago bem para isso Agora essa gente precisa vir logo O André e os quilombolas vão nos atacar a qualquer momento Eu sei senhorzinha Mas não é isso que o senhor quer? Atrair o André por uma armadilha? Mas para isso é preciso estar aqui com tudo pronto Eu estou achando as nossas defesas muito fracas É por isso que eu já mandei buscar os meus capongas Pois que venham logo Eu pago o que for preciso Agora traga a máscara de ferro Eu vou colocá-la na Joaquina Vai ficar com a máscara de ferro até morrer E eu estou aqui cismado com meu pai e minha tia Nas mãos daquele maldito Leôncio E você não para de me fazer essa cara de emburrada, moleca? Você ouviu alguma coisa rosnando, Basílio? Parece que é bicho traiçoeiro que está chegando perto de nós Por que você não para com essa cisma? A Isaura já foi embora faz tempo É capaz de entender de eu nunca mais ver ela Diacho André Precisamos conversar Ué Se o senhorzinho Henrique Vê assuntal de cindir Isaura É melhor dar meia-volta Vou ver Cadique já estou com a cabeça atrapalhada demais Para levar esse tipo de prosa Eu não vou dar meia-volta Enquanto você pensei Não me disser para onde a Isaura foi Pois eu não posso dizer onde ela foi Cadique, eu já estou atrapalhada demais Pois então, André Por que não confia em mim? Somos camaradas Estivemos juntos em momentos difíceis Eu sei Quando nós libertamos Isaura Pois você sabe que Eu só quero o bem da Isaura Mas eu não posso dizer onde ela foi Eu vou me ser apaixonado por ela O homem que você pode ir atrás dela E por que não quer que eu siga a Isaura? Porque pode ser muito perigoso Se alguém ficar sabendo para onde ela foi Não, André Vos me ser não quer me dizer Porque tem ciúmes de mim Olha, meuzinho Henrique Se não fosse meu pai e minha tia Estar na mão daquele desgraçado Do meu leonço Eu ia atrás da Isaura agora Mesmo que Vos me ser não me diga Eu vou saber com outra pessoa Todo mundo aqui que sabe Tem ordem para não contar onde ela foi E ozinho Henrique sabe como é que está ozinho Gabriel? Eu sei sim Eu não sei se ficou sabendo, mas O Gabriel é meu meio irmão Ele também é filho de meu pai Então se o senhor é irmão de ozinho Gabriel É meu amigo também E sabe me dizer se ele está bom nas pernas? O Gabriel não está nada bem Ele está em coma O que é isso? O coma é um sono profundo Um sono do qual não se acorda É como se ele estivesse dormindo para sempre Coitado Eu nem conheço, mas eu já estou com pena Ah, aí não tem jeito dele acordar não, euzinho O médico diz que só o tempo Euzinho Gabriel ia ser meu sócio Ele ia vender os diamantes na nossa cidade Euzinho Gabriel Mas eu tive uma outra ideia agora E hoje Henrique não quer ser meu novo sócio? Até que... Até que não é má ideia Agora que meu pai vai me dizer dar Eu estou mesmo precisado de dinheiro A escravinha sumiu Ninguém sabe dela Me disse o capitão do mato Que ela não está mais no quilombo Já deve estar longe E o tolo do meu filho Embrenhado na mata A correr atrás dela Arriscando-se a se ferir Ou até ser morto A troca de quê? De nada De absolutamente nada Foi uma tolice Que só um coração apaixonado É capaz de cometer, meu pai Tomara que essa escravinha e o pai Desapareçam do mapa Só assim o meu filho recupera a razão Isso sim Henrique não decidir correr o mundo atrás dela Bom, para isso ele terá que trabalhar e ganhar dinheiro Porque do meu bolso não sairá nenhum vintém curado mais E eu gostaria de saber notícias do meu marido Agora que a Isaura fugiu E que a ordinária da Rosa não está mais na fazenda Até quando eu terei que vê-la esmolando o afeto daquele canalha? Ele não a quer, Malvina Ele não a ama Ele só casou por dinheiro Oh, minha filha Perdão, minha filha Eu não queria magoá-la ainda mais É que essa sua teimosia me tira do sério Como eu vou convencê-la de que o seu casamento já acabou? Ele é meu marido, meu pai E eu o amo Mas ele não a ama E chega disso Filha Oh, Pedrinho Caçou, Pedrinho Imagino que vós e mersês devem estar muito cansados Estamos cavalgando o dia todo e não paramos nem para dormir Eu estou cansada sim, meu pai Mas feliz de estar cada vez mais longe do senhor Leôncio Já nem sinto mais minhas pernas E os fundinhos estão sofrendo Vamos viajar mais um pouco Quero deixar um bom pedaço de terra para trás Vamos embora, Pedrinho Vamos lá, filha Bom trabalhinho Bom, Pedrinho Pronto Agora sim Bem do jeito que deve ficar uma escrava faladeira Com a máscara de ferro Sua irmã ficou aos prantos como se eu a houvesse castigado Mas o senhor a castigou Disse que Leôncio não amava Para Malvina isso é pior do que levar uma bofetada Eu não entendo, Helena Como é que a sua irmã ainda pode amar aquele crápula? Malvina não quer ficar sozinha o resto da vida, papai E nenhum homem decente há de querer se casar com uma mulher separado do marido Antes só do que mal acompanhada Então o senhor não sabe que o amor é cego? Helena Em minha vida eu nunca fiz as coisas pensando só no coração Ai, como sofre um pai nas mãos dos filhos Ah, papai, para de reclamar da própria sorte Pelo menos aqui em casa nós três o amamos muito E de que adianta isso? Vós, Messias, não me obedecem Vós, Messias, por exemplo Quando quer alguma coisa Fica que parece encapetada Meu pai É isso mesmo Encapetada é o senhor Leôncio Imagine se o senhor tivesse filhos iguais a ele O senhor devia levantar as mãos para os céus E agradecer que tem filhos que o amam de verdade É, Heleninha Minha querida É, eu queria lhe pedir um favor, minha filha Poderia dar algumas aulas à Rosa? Claro, papai Com muito prazer É, sabe, eu não gosto daquele jeito como ela fala Eu acho que ela deve aprender a expressar-se bem A se portar como uma moça de família Eu acho quase impossível Mas eu vou tentar Malvino odeia a Rosa Mas eu me simpatizo com ela Tenho pena dela E essa sua febre que não baixa A garganta ainda está doendo? Ai, ainda dói um pouco, papai É melhor o senhor chamar o doutor Diogo Tá bem Eu vou chamar esse doutorzinho Mas será a última oportunidade dele Se não melhorar essa sua febre Será examinada pelo doutor Paulo E depois reclama dos seus filhos Então o senhor não sabe Que eu odeio aquele velhuzco babão? Doutor Paulo Pereira não é Nenhum velhuzco babão É um homem bom Sincero dos seus sentimentos E que não fez nem cinquenta anos ainda Ai Sem falar naquele traste Eu sinto arrepio Tenho nojo daquele babão Pois é bom que vá se acostumando, Helena Porque eu faço muito gosto no seu namoro E também no seu casamento com o doutor Paulo Nem pensar, papai Nem pensar Por mim esse assunto já estava encerrado e esquecido Pois então não há mais nenhuma discussão Eu fiz mudanças aqui, sabe? De agora em diante as coisas serão como eu quero E não como vós-messês querem Donzela Feliz do amante Que teu seio palpitante Seio de esposa fizer Que dessa forma tão pura Fizer com mais formosura Seio de bela mulher Meu pobre primo Corta-me o coração vê-lo assim Sono profundo, em coma Mas minha dor é maior É imaginar o que deve ser Ter que esquecer o amor que sente pela senhorita Helena Devo confessar Arrisco-me a perder a vossa estima Mas o que fazer se estou apaixonado Por aquela que um dia foi sua amada E que hoje Por tramas do destino É sua irmã e não pode mais amá-lo Será, meu primo Que um dia vós-messê vai poder me perdoar Eu não sei porquê Entre tantas mulheres do mundo Meu filho e meu sobrinho Foram se encantar com a filha do Sebastião Cunha Não seria melhor, minha mãe Deixar correr livremente esse amor entre Diogo e Helena? Prefiro que não Pois não tenho tanta certeza Estou dividida Pois não fique O certo é que a filha de Sebastião Cunha Fique bem longe da nossa família Eu só sei que Helena e Gabriel Tem que superar esse amor Imagine, minha mãe Se Gabriel acorda desse sono bom das pernas Ah, seria o paraíso aqui na Terra Sim O melhor de todos os sonhos Mas imagine também Se Gabriel e Helena Resolvem pecar contra a natureza Fugindo juntos Tomás, eles são irmãos Mas nem por brincadeira Diga uma coisa dessas Me dá arrepio só de pensar Esse tem sido o meu maior pesadelo E por outro lado Eu não quero que Diogo namore Helena Helena é irmã de Malvina E Malvina me odeia Desde o escândalo no dia do casamento Então o melhor É proibir Diogo De continuar frequentando A casa de Sebastião Cunha O amor quanto mais proibido Mais desejado Ah, nem me fale Eu que passei minha vida inteira Sonhando com amores proibidos Achando-os mais românticos Mais empolgantes Agora eu sinto pavor Só de pensar em amores proibidos Minha mãe não só sonhava com amores proibidos Vivia-os Tomásia Tomásia Fala, negra Oh, um tio bafum Elomirou Que um fum Ararepilu Eu já te proibi de falar Essa língua de negro na minha casa Senhor Leôncio Um dia vai pagar Por essa amardade Negro nojento Eu não tenho medo de você André vai fazer o senhor pagar Por cada amardalha ruim Que o senhor fez Pois deixa ele vir É tudo que eu quero Eu vou ter um exército Esperando por aquele Escravo Os maltrapilhos Pode até ser maltrapilho Mas vem buscar E salvar nós Ai do senhorzinho Leôncio Se fizer mais uma amardade Contra nós Meu filho Não vai perdoar nunca Seu filho me odeia Assim como você Desde que eu mandei o Chico Envenenar A sua mulher A Manuela A mãe do André Eu já desconfiava Agora é a primeira vez Que eu escuto A verdade da sua boca Capeta Do mesmo jeito que ela morreu Eu vou matar você Na frente do seu filho Seu sangue ainda vai rolar um dia Seu Leôncio A sua violência Vai virar contra o senhor Eu não tenho medo de você O feiticeiro africano Vamos seu Chico Leve esses trastes daqui Atire-os no quarto da Isaura Tranque-os E vão passar uma noite Sem beber E sem comer No quarto da Isaura, senhor? Sim Eu não vou poder ficar vigiando no quarto da Isaura? Quem é que vai formar a tropa? Inferno de vida Isso aqui tudo ficou de pé no ar Depois que os escravos fugiram? O que mais pode me acontecer? E esse miserável do Raimundo que não volta? Ele já deve estar chegando Pois quando ele voltar Manda ele ficar de guarda E vai Vai até o inferno se precisar Mas só volta aqui com um exército E leva esses mulambos daqui Sim, senhor Vamos 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 andar Vai, vai Vamos, ó Eu vou trazer Isaura de volta Eu vou acorrentar aquela desgraçada Então eu vou fazer tudo o que eu quero com ela Eu quero morrer de noite Na tocaia me matar Eu quero morrer de açoite Se tu negra me deixar Vida de negro é difícil É difícil como o quê? Vida de negro é difícil É difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora Nessa terra vou morrer O dia não vou mais ver Nunca mais eu vou te ver Vida de negro é difícil É difícil como o quê? Vida de negro é difícil Vida de negro é difícil Obrigado.